Vila Nova de Gaia recebeu a 11ª Manifesta, Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local e da Economia Social e Solidária. De 9 a 12 de outubro, o Convento Corpus Christi recebeu a maior parte das iniciativas do evento, realizada em parceria entre a Animar, a Cooperativa do Povo Portuense e o Município de Gaia. A manifesto tem um objetivo muito grande, que é um objetivo de convergência ou de reativação de processos de mudança através de um conjunto de organizações que se junta a pensar o desenvolvimento local, mas a propor um conjunto de sinergias entre si para consolidar estratégias que são do interesse de todos nós. É a primeira vez que vimos aqui ver a Nova de Gaia. O objetivo da manifesto é sempre envolver um conjunto de entidades locais e associados da Animar. A entidade que é co-prometora desta iniciativa, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia e a Cooperativa do Povo Portuense. A Animar lançou o desafio às diferentes entidades da rede. Nós fazemos parte da rede, somos a maior instituição da rede. Temos 18 mil sócios na área metropolitana do Porto, 1,1% da população do distrito. E nós achamos, tendo em conta e tendo presente, que a maior parte das pessoas que fazem parte dos órgãos aqui da Câmara vem de economia social, com um presidente com uma particular intuição e vocação, e por uma sensibilidade para essas questões. Achamos que Vila Nova de Gaia, no contexto da área metropolitana do Porto, em que a Cooperativa do Povo Portuense trabalha, seria o sítio ideal para poder vir aqui? O papel do município foi disponibilizar os espaços, fazer contactos com instituições gaianças para participarem, para ajudarem a dinamizar este evento. Portanto, ao fim e ao cabo, é um apoio não só logístico, como também da disponibilização de equipamentos para o efeito. O evento foi repleto de atividades. Após a abertura de dia 9, o dia 10 foi dedicado às cooperativas, com debates e visitas a organizações locais. Sexta-feira, dia 11, workshops, feiras e um magusto foram os destaques. No sábado e último dia, a manifesta reuniu em assembleia e, em paralelo, lançou um instituto de formação cooperativo, o Instituto Antero Quental. O evento terminou com um concerto, a cargo da Cultura de Ouro. A 11ª manifesta deu também destaque ao roteiro Cidadania em Portugal, parceria entre o governo e a animar. Uma equipa vai percorrer o país numa carrinha, equipada com recursos pedagógicos, para apoiar atividades propostas por organizações locais. Mas a iniciativa tem ainda outros objetivos, como explicou Catarina Marcelino, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Criando outros momentos com seminários, encontros de conversas entre pessoas pelo país fora, seminários sobre os vários temas. No mês de junho, teremos então um momento em que vamos ter um documento e estamos a pensar também numa iniciativa que possa, no fundo, fazer a reflexão final deste ano e que daqui possam surgir também ideias e pensamento que influencie a política pública em Portugal. O manifesto a despedir-se de Gaia após muita reflexão e debate. Para o ano, irá haver nova edição, noutra região do país.